Música Então ao invés da gente colocar a mão na boca Na hora de espirrar e tossir a gente acabou de ver como que as gotículas vão se dispersar Quando eu ponho a mão na boca, essas gotículas vão pra minha mão E eu toco as outras superfícies e assim não evito essa disseminação Agora quando eu faço a etiqueta de cobrir a boca com o meu antebraço Eu evito a dispersão da saliva e evito que a mão fique contaminada pelo vírus que é excretado na saliva Música